E em tempos de isolamento social, o governo está de olho nos casos de violência contra mulheres, idosos e pessoas vulneráveis. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, já foram registrados mais de 40 mil casos de violência apenas no período da pandemia, entre março e abril. Por isso, o governo decidiu endurecer a Lei Maria da Penha e criou um aplicativo que amplia a proteção da mulher. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Esta mulher, que não será identificada por motivo de segurança, conta que já sofreu várias ameaças de morte e agressões do ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. Devido a essas ameaças, ele iria me matar. Então, a primeira ameaça que ele fez foi entrar à delegacia, já registrei a ocorrência. Ele ficou preso por sete dias. Logo depois ele saiu, continuou as ameaças. Na tentativa de reverter essa realidade, o governo federal alterou a Lei Maria da Penha. Agora, como medida protetiva de urgência, juízes podem obrigar o agressor a frequentar um centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Experiências demonstram que agressores que submeteram a esse tipo de programa de recuperação dificilmente voltam a praticar qualquer ato de violência contra a mulher. Essa lei, além de ser mais uma medida protetiva à mulher, vai beneficiar ao agressor que vai ter oportunidade de ter uma conscientização maior dos seus atos, das suas atitudes. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que 42% das agressões ocorrem dentro de casa. E mesmo depois de sofrer a agressão, 52% das vítimas decidem se calar, com medo de novas agressões. Mas as autoridades alertam que a denúncia é uma atitude de autoproteção. E por isso, para facilitar essa denúncia, a Secretaria dos Direitos Humanos criou um novo aplicativo. O aplicativo é simples e qualquer pessoa pode utilizar e fazer sua denúncia ou obter informações sobre direitos humanos. É só ler a loja de aplicativos e baixar gratuitamente. A denúncia pode ser feita de forma anônima e é bem rápido. É possível até incluir vídeos e fotos para ajudar a atuação das autoridades. E para ter acesso aos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, basta acessar o site ouvidoria.mdh.gov.br Olá. No período do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, já foi identificado um aumento nos casos de violência doméstica, não só no Brasil, mas também em outros países. O deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, apresentou uma proposta que obriga os condomínios a avisarem as autoridades quando tiverem conhecimento de um caso desse tipo. Nós vamos conversar com ele agora, nesse Palavra Aberta. Como vai, deputado? Tudo bem, Cláudia. Como vai você? Tudo bem, deputado. Vamos começar pelo objetivo do projeto do senhor. Como é que o senhor pretende que esse projeto ajude a prevenir a violência doméstica? Olha, dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, até os nossos comportamentos foram alterados. Com isso, essa nossa proposta prevê uma comunicação compulsória, dentro desse período de isolamento, que tem o objetivo de inibir e conter e também punir práticas de violência doméstica contra a mulher. Vai permitir que, com isso, sejam feitos registros de BOs e também teremos números de estatísticas e instrumentos para prevenir e apurar infrações desse tipo. Com isso, Cláudia, a nossa proposta prevê que condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres ficarão obrigados a comunicar às autoridades policiais de forma imediata os casos suspeitos de violência doméstica ocorridos nas dependências comuns ou privadas desses condomínios, dessas residências. Pode falar. Deputado Adolfo Martins, eu queria saber o que isso muda em relação à situação atual. O que acontece com o condomínio se ele não fizer a comunicação? Olha, se ele não fizer a comunicação, prevê uma multa de um a cinco salários mínimos vigentes ao condomínio. Essa é a maneira que nós temos, Cláudia, de proteger as mulheres que estão vivendo dentro, famílias que estão vivendo, casais que estão vivendo dentro desse isolamento, desse afastamento social causado pela epidemia, que a relação doméstica torna-se difícil. Coisa que talvez poderia acontecer antes com menos frequência, mas o convívio diário e mais longo tem causado, e nós temos visto isso através das notícias, conflitos. Então, não existe aquela história do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, tem que imiter a colher mesmo, exatamente porque nós temos que proteger, nós temos a obrigação de proteger. Existem aquelas pessoas, Cláudia, que têm o costume de dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo que a gente vê e que a gente ouve, nós nos tornamos responsáveis por aquilo. Então, nós temos que ver, nós temos que tomar cuidado, nós temos que chamar a autoridade policial, nós temos que nos preocupar, não adianta a gente virar o rosto, cruzar os braços e dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque isso pode custar a vida de uma mulher. E o feminicídio não é brincadeira em nenhum lugar do mundo, como também não é brincadeira no Brasil. Deputado Arondo Martins, para orientar as pessoas que estão nos escutando sobre a proposta do senhor, o que seria obrigatório notificar as autoridades? O que é um sinal de violência? O senhor pode dar alguns exemplos para as pessoas compreenderem? Sim, por exemplo, gritos, vai identificar que está havendo alguma coisa em comum, agressões físicas em áreas comuns do condomínio, você vê o condomínio saindo do carro, voltando do supermercado, as palavras ásperas, os gritos, os barulhos, barulhos de alguma coisa quebrando, coisas desse tipo que a gente já identifica. A gente sabe que quando a gente vive num condomínio ou num conjunto habitacional, quando existe briga, quando está acontecendo algum tipo de briga nos vizinhos, a gente consegue ouvir, a gente consegue de alguma maneira, porque, primeiro de tudo, a grande maioria dos agressores daqueles envolvidos em discussões, eles não fazem de forma calma, tranquila e com voz baixa. Ninguém está com os ânimos alterados, falando baixo e não demonstrando agressividade. Então, é obrigação do condomínio, quando ouvir os condôminos, comunicar ao condomínio e, dessa forma, levar ao conhecimento da autoridade policial, esse tipo de problema, que é relacionado à violência doméstica. Isso é um problema muito sério de política pública no Brasil. Deputado Haroldo Martins, a proposta do senhor vale apenas para o período da pandemia ou ela se estenderia depois também desse período que a gente está vivendo de isolamento social? Pois é, ela merece que seja perpetuada, mas como as propostas, projetos na Câmara, foi combinado com o presidente que seria votado coisas de urgências para o período da pandemia, então, esse projeto de lei, ele está, nesse momento, limitado ao período do estado de calamidade pública. Mas, é claro, é evidente que nós estaremos lutando para prorrogar isso. Existem outros projetos de leis que são parecidos, até mesmo quando for aceito, vamos colocar e juntar em um só projeto para dar força para que passe logo, mas, nesse momento, pela urgência da coisa, é para o período de calamidade pública. Deputado Haroldo Martins, o senhor está dizendo que, nesse período, estão sendo priorizados, ou até a combinação é que só vai se tratar dos projetos relacionados à calamidade. Até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a Câmara está funcionando de um jeito diferente nesse período. O senhor pode explicar um pouco assim, num momento normal, esse projeto passaria por uma ou mais comissões, seria analisado também com a presença, talvez, de especialistas convidados. Como é que está funcionando agora a discussão de um projeto desse tipo? Exatamente. Pelo período que nós estamos vivendo, é um período de urgência. Então, um projeto como esse, que antes tomaria muito tempo para ser analisado, passaria por comissões, etc., etc., como é de costume, e quem acompanha o trabalho na Câmara sabe disso, nesse período, então, ela não precisa passar por comissão, ela precisa passar simplesmente pelo colégio de líderes para ser pautado, exatamente para que as coisas sejam feitas dentro desse período, não passe o momento e, então, aquela ideia que seria boa e que é boa para a população fique esquecida. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, sobre a proposta de obrigar os condomínios e os conjuntos habitacionais a notificarem as autoridades se perceberem algum sinal de violência doméstica. A proposta valeria para esse período da pandemia. Até a próxima. E durante as próximas semanas, você vai conferir um balanço das principais ações do governo federal em 2019. Na primeira reportagem da série, você vai conferir as ações e estratégias adotadas pelo governo federal para combater a violência contra a mulher. Confira. Desde criança, esta mulher, que hoje tem 47 anos, sente na pele a violência. Na infância, foi a mãe, com os espancamentos frequentes. Depois, vieram os relacionamentos afetivos. Três no total. Todos marcados pela violência física, psicológica ou financeira. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento. Ele é uma arma. E quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais. Ninguém te derruba mais. Combater a violência contra a mulher foi uma das prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2019. Programas foram ampliados, como a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num só local serviços como Delegacia da Mulher e Defessoria Pública. São Paulo ganhou uma casa este ano. Ao todo, o país conta com sete unidades. É um instrumento poderoso, é um equipamento poderoso na proteção da mulher, porque ela reúne toda a rede num único espaço. A mulher não precisa sair atrás da delegacia no bairro, a defessoria no outro, está todo mundo junto ali. Só que a casa, ela era só um formato gigante. Nessa administração, nós estamos apresentando outros formatos, casas menores para cidades pequenas. Então, ela vai acontecer, já está acontecendo. No próximo ano, nós vamos construir casas no Brasil inteiro. A partir do ano que vem, todas as delegacias do país terão atendimento personalizado para mulheres. Nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Também para atender as vítimas de violência, foi lançado o projeto Salve Uma Mulher, que vai preparar 340 mil agentes de saúde e 150 mil profissionais de salões de beleza para identificar e orientar as mulheres que sofrem violência. Essa maquiadora já teve de cobrir marcas de agressão em clientes e também já foi vítima. Ela chegou no salão com o hematoma, assim, e muito sem graça e tentando disfarçar, né? Assim, tipo, tentando demonstrar que ela estava feliz, mas você via que ela estava assim, era meio sem graça. Ela pediu a maquiagem para tampar o hematoma e ela fez vários dias seguidos até esse hematoma desaparecer. As mulheres vítimas de violência podem denunciar no Ligue 180. Outro serviço telefônico é o Disque 100. Neste caso, ao discar 100, é possível fazer denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Este ano, as duas centrais foram ampliadas, com a possibilidade de denúncias via aplicativo. No ano que vem, as denúncias também poderão ser feitas por pessoas surdas, por meio de videochamadas. Além de coibir a violência, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promove cursos de empreendedorismo para mulheres e de qualificação para os jovens. Além disso, atende, por exemplo, comunidades remanescentes de quilombo com a construção de cisternas. Para 2020, a prioridade da pasta vai ser atender a infância. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai priorizar a criança com deficiência. A Secretaria da Mulher vai trabalhar a violência contra a menina. Eu não posso falar de violência contra a mulher sem esquecer a menina. Infelizmente, ainda somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. A Secretaria de Igualdade Racial, povos tradicionais, como é que estão as crianças dos povos tradicionais? Então, o Ministério inteiro vai trabalhar de forma transversal e prioritária a proteção da infância. Olá, a Lei Maria da Penha completa, nesse mês de agosto, 14 anos e tornou-se praticamente sinônimo de combate à violência contra as mulheres. Mesmo assim, esse é um mal que ainda se mostra difícil de ser erradicado. Na Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o deputado capital Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Ele é autor de uma proposta que pode ajudar a reverter esse quadro. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu vou pedir para o senhor explicar a sua proposta ao projeto de lei 3878 de 2020. Primeiro, eu queria contextualizar o momento que nós vivemos. O nosso país ainda não conseguiu dar uma resposta, apesar do avanço, através da Lei Maria da Penha, ainda não conseguiu dar uma resposta para proteger as nossas mulheres. Nosso país é o quinto país do mundo em número de feminicídio. 500 mulheres são agredidas por hora no nosso país. No ano de 2018, foram 16 milhões de agressões. Mulheres acima de 16 anos que foram agredidas. E desses 16 milhões, 42% dizem que conhecem a vítima. É um namorado, um marido, um ex-marido, um vizinho. Temos que entender esse contexto. Por que a mulher sofre tanta agressão do seu cônjuge, dessa pessoa próxima, do namorado, do ex-marido, do ex-marido? Pela minha experiência policial, até dois anos atrás, estava nas ruas da cidade e prendi vários agressores. Convivi de perto esse drama. Aqui no estado do Amazonas, nós temos um programa de sucesso, que é o Ronda Maria da Penha, que faz esse acompanhamento das mulheres que sofrem violência doméstica. As mulheres que têm medida protetiva. A ideia, o que eu consegui perceber, é que há uma dependência econômica dessas mulheres. Que elas têm dificuldade de sair da situação de agressão, dessa situação de submissão, devido à dependência econômica. Então, muitas vezes, a mãe se sacrifica pensando no filho, na filha, porque se sair, os filhos podem passar por necessidades econômicas. E isso faz com que a mulher viva numa prisão. Uma prisão na sua própria casa. Então, para romper essa situação, nós temos que dar condições, incentivar essa mulher a ter a sua independência financeira. E, para esse incentivo, pensei no nosso Sistema Nacional de Emprego, nosso CINI. Separar vagas para essas mulheres que sofrem violência. Na verdade, são dois projetos. O primeiro projeto, no ano passado, era fazer com que essas mulheres tenham condições de vagas já destinadas para o Senac, Senai, para que essas mulheres possam se aperfeiçoar, aprender uma profissão, bom empreendedorismo. E o segundo é ter 10%, e a lei fala em ter 10% do nosso Cadastro Nacional de Emprego, nosso CINI. É uma medida que parece pequena. Oi, pode falar. Não, por favor, pode terminar o seu raciocínio. É uma medida que é 10% apenas. Parece uma medida pequena. Mas pode causar um efeito grandioso. Poderemos salvar muitas vidas. Agora, deputado, é muito interessante. Acho que, primeiro, nunca é demais a gente esclarecer, quando só fala em feminicídio, que o feminicídio não é simplesmente o homicídio de uma mulher, mas o homicídio de uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Não é um atropelamento ou alguma coisa assim que a vítima foi uma mulher, mas é aquela agressão contra a mulher em função da sua condição de mulher. Acho que nunca é demais a gente reforçar isso, porque as pessoas tenham bastante clareza desse conceito. Mas, deputado, eu queria saber como é que vai ser a operacionalização disso no CINE, no sistema de emprego. Porque o CINE faz a intermediação entre as vagas existentes, trazidas pelos ofertantes das vagas, pelas empresas, e as pessoas que buscam colocação. Como é que o CINE vai poder, nesse processo de intermediação, destinar 10% para esse grupo de mulheres? Brilhante pergunta. Primeiro, relembrando, existe um projeto anterior que é para o aperfeiçoamento do aprendizado de uma profissão para essas mulheres, no SENAI, SENAG, nos programas federais que nós temos, já que para elas também terem prioridade. E a outra é o CINE. É lógico que quanto maior a qualificação dessa mulher, mais chance ela tem de conseguir o trabalho. Mas que dentro das prioridades, então, entre uma mulher que não sofre violência doméstica, uma mulher que sofre, o CINE coloque dentro, pelo menos, uma porcentagem, que é uma porcentagem de 10%, de prioridade para aquela mulher. É uma medida não só simbólica, mas efetiva. Essa mulher conseguir um trabalho, essa mulher conseguir uma independência financeira, é um passo importante para ela sair da condição de submissão, para ela sair da condição de agressão diária. Nós sabemos que quando acontece um feminicídio, eu como policial, e você vai investigar o caso, não foi uma agressão, não foi um... Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. E aconteceu, foi um caso furtuito de ciúmes, e o marido acabou tirando a vida da sua esposa, por exemplo. Não é assim que acontece. Ela vem sofrendo agressões anos e anos, até chegar ao ponto de um feminicídio, por exemplo. Então, nós temos que romper isso. Que na primeira agressão, a mulher tenha condições, tenha um trabalho, saber que ela não depende daquele agressor, que ela pode ter uma vida fora daquele mundo de agressão. Bom, deputado, o senhor trouxe também para a nossa conversa, algo que não tem exatamente a ver com emprego, mas que eu acho que nunca é demais também esclarecer, que a Lei Maria da Penha, ela trata de todos esses tipos de agressão. É o companheiro ou marido que não deixa a mulher frequentar a igreja que ela gosta de frequentar, é aquele que vai no emprego dela, causar constrangimento no emprego dela, é o que pega o celular para controlar o que ela está fazendo, esconde o seu celular, esconde os seus documentos. Todo esse tipo de agressão, que normalmente é o que antecede algo mais sério, como o feminicídio, tudo isso está previsto na Lei Maria da Penha e é passível o responsável ser criminalizado, ser responsabilizado por isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais disso, aproveitando a nossa conversa. Sim, existem agressões físicas, existem agressões psicológicas, a Lei Maria da Penha foi um grande avanço em dar condições. Primeiro, colocar em público essa realidade, que muitas vezes nós colocávamos para debaixo do tapete, uma realidade que faz parte das nossas vidas. Tenho certeza que você conhece alguém que sofre violência doméstica. Eu conheço alguém. E nós não podemos ficar calados perante essa situação. Nós temos que denunciar. Nós temos que mudar a realidade do nosso país. Então, a lei está sendo aperfeiçoada. Nós já tivemos algumas modificações. Inclusive, eu fiz também uma propositura no ano passado, que é o PL 588, em relação às medidas protetivas. Já teve um avanço que o delegado hoje pode pedir uma medida protetiva. Isso foi um grande avanço na nossa lei. E a outra é que alguns programas querem vigiar a vítima. E isso não tem dado certo. Porque quando o agressor se aproxima da vítima, a vítima não tem tempo de reação. Ela não vai abrir um celular, vai abrir um aplicativo para poder chamar a polícia. Isso não tem se mostrado eficiente. E um dos meus projetos é utilizar o que nós temos de tecnologia. Por exemplo, no semiaberto, é utilizada a tornozeleira eletrônica. Nós precisamos de um dispositivo para colocar nos agressores. Os agressores, quanto mais, que têm medida protetiva, que precisam ser monitorados. Então, a ideia é mudar o foco. A vítima não precisa ser vigiada. Quem precisa ser vigiado são os agressores. Então, o agressor ou uma pulseira eletrônica, ou uma tornozeleira eletrônica, um dispositivo que já foi provado pela justificativa da medida protetiva, que ele é um perigo para a vítima. Não é o primeiro caso que aconteceu. É um caso que já tem se verificado que é um potencial risco. Então, esse agressor vai ter uma tornozeleira eletrônica, uma pulseira eletrônica, e ao se aproximar da vítima, quem sim vai estar com o seu dispositivo, seu celular, são criadas barreiras eletrônicas. E, ao romper essas barreiras, o CIOPES, a central da polícia, vai monitorar todo o caminho, até que cesse qualquer tipo de perigo. Eu vejo que é uma medida que nós podemos avançar. Nós temos que dar uma resposta. O Brasil precisa sair dessa situação, ser o quinto país do mundo em número de feminicídios. E, com certeza, a questão econômica, a independência financeira dessa mulher, tem um peso muito grande nisso. Deputado, o seu projeto foi apresentado recentemente, já existe algum acordo em torno da votação? Como é que está a tramitação dele? Já tenho recebido elogios e demandas de todo o país. Maravilhado com essa proposta, por entender que a dependência econômica é um fator importante para a mulher se manter nessa situação de agressão. Então, estamos negociando. E, agora, na pandemia, que a vítima tem um contato maior com o agressor, o número de violência doméstica tem aumentado em todo o país. Nós precisamos, agora, nesse momento de pandemia, dar uma resposta. E uma das respostas é dar oportunidade para essa mulher sair dessa situação de submissão, ter sua independência financeira e seguir sua vida, ser feliz. Toda mulher merece ser feliz. Sim, com certeza. Muito obrigada. Deputado, muito obrigada e desejo sucesso para o seu projeto. Eu que agradeço a oportunidade de explicar e dizer que, se você concorda com esse projeto, pedir para compartilhar nas redes sociais da Câmara, para chamar a atenção de todo o país, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pautar esse projeto que vai ser importante para as mulheres de todo o nosso Brasil. Muito boa ideia. Eu conversei com o deputado Alberto Neto, do Republicanos, do Amazonas, sobre o projeto de lei da autoria dele, que trata da geração de empregos para mulheres em situação de violência. Se você quiser acompanhar o andamento desse projeto na Câmara dos Deputados, basta ir na página da Câmara na internet, no alto da página tem atividade legislativa, depois propostas legislativas, marcar PL, de projeto de lei, 3878-2020, cadastrar seu e-mail e toda a movimentação desse projeto na Câmara dos Deputados, você será notificado. Eu sou Maristela Santana e espero você numa próxima edição de palavra aberta, até lá. Eu faço questão do meu olhar aqui ser um olhar feminino. Eu sou uma mulher entre 14 anos. Então eu não quero ser homogênea, eu não quero ser igual. Não é suficiente eu representar o Estado do Rio de Janeiro, não é suficiente eu representar as bandeiras que eu defendo com tanta paixão. Eu preciso focar e dar voz às mulheres que não têm ainda representação. O que está faltando na política aqui no Brasil são justamente as mulheres para fazer parte desse Congresso Nacional, para melhorar o nosso país. Sempre vão existir dificuldades, sempre vão existir barreiras, sempre vão existir motivos para te fazer parar. E você tem que seguir, porque se você quer realmente, você segue. Foi difícil? Foi. Impossível? Não. Meu nome é Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e eu sou ministra do Superior Tribunal Militar. Na verdade, eu fui a primeira mulher a ocupar essa vaga no tribunal que é o mais antigo do Brasil, que tem 210 anos de existência. E antes de ser magistrada, eu era uma advogada, uma advogada pública, procuradora federal da Advocacia Geral da União. Eu sempre me interessei pelo serviço público, eu sempre adotei as causas governamentais e as políticas públicas como, vamos dizer assim, uma meta profissional da minha vida. Também sou uma professora, uma professora de direito constitucional, já há muitos anos. E digo, costumo brincar com os meus alunos para dizer que eu estou uma magistrada, mas eu sou, antes de tudo, uma professora. Eu vim de uma comunidade indígena que se chama Truaru, da região do Murupur, do estado de Roraima. Eu tive uma oportunidade de estudar. Eu vim com dança com a minha família para a Boa Vista, que é a capital, e lá pude entrar numa escola e conseguir terminar meus estudos, nível básico e fundamental. Entrei numa faculdade, que é a Universidade Federal de Roraima, me formei no curso de direito, me tornei a primeira mulher indígena formada em direito no Brasil. Tive a oportunidade também, com o apoio da Fubright, e alguns órgãos também, para estudar nos Estados Unidos. Fiz meu mestrado a nível de direito internacional dos povos indígenas na Universidade de Arizona. Fui a primeira indígena a pisar na tribuna do Supremo, a fazer uma sustentação oral para os ministros, em defesa de um direito de uma terra indígena, que é a Raposa Serra do Sol. A situação política no Brasil e as proposições, especialmente, dentro do Congresso Nacional, sempre foram negativas para nós. Poucos deputados davam espaço, a gente não tinha voz aqui no Congresso Nacional. Pior ainda para as mulheres. Então, as lideranças me viram como uma possibilidade de passar nesse processo eleitoral. Fui eleita, uns 8.491 votos, majoritariamente votos indígenas, consciente. E posso ter sido a última, mas foi, assim, um histórico, um momento histórico. Ser eleita a primeira mulher indígena deputada federal de Roraima. Sou Leila Cruz, tenho 31 anos, sou árbitro assistente FIFA do Distrito Federal. Também sou professora de Educação Física. Antes eu queria ser jogadora de futebol profissional. Nunca na minha vida eu pensei em ser árbitro de futebol. Um amigo, um ex-árbitro de futebol da CBF, Rogério Bueno, me viu um dia e ele falou você não quer ser árbitro de futebol, não. Eu falei, não. Aí ele ficou insistindo, me inscreveu no curso, falou amanhã a abertura vai. Aí eu fui para ver como é que era, né? E no começo eu não sabia o que eu estava fazendo ali, não entendia nada. E depois as coisas foram fazendo mais sentido, eu fui começando a gostar bastante e aí me apaixonei pela arbitragem. Eu nasci em Macaé, na cidade do interior do Rio de Janeiro. Essa força política, eu acho que é desde que eu me dou por gente. Eu sou da primeira leva de mulheres a estudar no Colégio Salesianos, lá em Niterói. E eu fui a primeira presidente de Grêmio do Colégio Salesianos. Me formei na Universidade Federal Fluminense. Eu, por exemplo, me casei durante a faculdade. Eu tive dois filhos fazendo faculdade. Fui oradora de turma e o meu peito vazava com aquela beca preta. Mas isso não era impeditivo. A gente tem que ser criativo para conciliar. E chegou um determinado dia, eu entendi que a minha cidade, que é Niterói, precisava abrir a política. Eu estava muito fechada, discutia com a sociedade, discutia nas universidades. E ali eu me coloquei como a primeira mulher candidata à prefeita da cidade. Dois anos depois, eu tive um problema de ordem familiar. E naquele marco, que foi em 2002, eu até achei que eu não estivesse mais na militância política. Quis Deus que eu pudesse ter essa oportunidade de estar deputada federal. É meu segundo mandato. Proclamo eleito o primeiro secretário da Câmara de Deputados para o B1921, a senhora deputada, senhoraia Santos. Primeiro, muito honrada. Muito honrada. Você ser a primeira mulher, a primeira secretária. E muito convicta da minha responsabilidade. Porque quando você é a primeira, não é bonito porque você é a primeira. Você traz também uma responsabilidade de resultado. E eu trago isso comigo. Porque eu espero ter outras e outras primeiras secretárias. Não basta eu ser a primeira mulher estar aqui. Eu preciso mostrar este olhar feminino de gestão. Então, a gente está implementando alguns legados que a gente quer deixar. Com muita responsabilidade. Eu não posso dizer que eles respeitam mais as mulheres. Hoje, eles entendem a autoridade que é ter uma árbitra dentro de campo. Quando a gente está dentro de campo, a gente não se designa mais como mulher. Somos árbitras. Temos o mesmo poder que os árbitros têm. Temos a mesma autoridade que os árbitros têm. E, por isso, temos que ter o mesmo respeito que eles têm pelos homens. Eles têm que ter pelas mulheres. Porque eles têm pelos árbitros, eles têm que ter pelas árbitras. E eu acho que os jogadores já estão entendendo que dentro de campo não é uma mulher. É uma árbitra. A qual eles têm que respeitar, não por ser mulher, mas pela autoridade que nos é cabível no nosso escudo. Vim fazer esse meu papel aqui dentro do Congresso Nacional com esse compromisso de defender os direitos coletivos dos povos indígenas, levando principalmente a bandeira no nome das mulheres indígenas no país todo, que me veem como uma prova que é possível a gente ocupar espaços que quase todos têm esse direito, mas muitos não sabem. Muitos acham que é um desafio. Então, nós estamos para provar que a sociedade brasileira, com seus segmentos, com as suas diferenças culturais, deve fazer parte desse espaço que toma decisão na nossa vida. As mulheres, na justiça de primeira instância, em todas as justiças e não apenas a militar, elas entram e já estão em um patamar de 49%, mais ou menos, em relação aos homens, porque o acesso é meritório. É concurso público de provas e títulos. Provas orais, provas escritas, exame curricular. Então, as mulheres têm alcançado uma projeção imensa. Mas, quando se trata de escolhas políticas, aí é que se afunila, aí é que se dificulta o acesso da mulher em postos mais elevados. Eu vivi momentos nesse tribunal de tentarem me discriminar. E eu devo aqui um tributo muito grande aos militares, porque se eu fui presidente, eu fui presidente graças à força e ao apoio que os militares me deram, os civis também. Na verdade, foi um colega especificamente. Mas isso é reflexo de uma sociedade que ainda acha que os homens têm o predomínio sobre a vida das mulheres. Que os homens podem regrar quais serão os nossos caminhos e como nós devemos trilhá-los. Na semana passada, por exemplo, eu vi uma cena que me remeteu à minha fase estudantil da Universidade de Direito. Eu vi uma parlamentar que foi expulsa de dentro do plenário porque estava com um filho pequeno. Eu, quando estava no final da faculdade, tinha acabado de nascer meu segundo filho, ele mamava a cada duas horas. E eu tinha uma prova para fazer. E eu levei com o Moisés. Ele tinha menos que um mês. Uma criança de um mês quase não chora. E eu levei o Moisés. E o meu professor falou, você tem que escolher se você quer ser dona de casa, mãe, ou quer fazer direito. Você imagina uma mulher cheia de hormônio, porque acabou de ter filho. Mas eu saí, fui na secretaria, pedi à secretária que ficasse com o meu filho. Voltei com o olhar da dignidade e falei, ninguém vai me impedir de formar. Estava num jogo pela federação e os torcedores estavam o tempo inteiro, né? Gritando, fazendo piadinha e tudo mais. E eu bem concentrada. Mas teve um momento que o torcedor falou assim, ô Bandeirinha, vamos na pastelaria Viçosa. Mas cada um paga o seu, porque vocês querem direitos iguais. Eu comecei a rir. É muito criativo o brasileiro, mas apesar do tom de humor com o qual eu ouvi, a gente meio que ainda sente aquele machismo, aquele preconceitozinho nas piadas. Mas ou a gente leva para o lado humorístico e não aceita, ou aquilo vai derrubar a gente cada dia. Aqui nessa casa, eu sempre conto um caso também, né? Da moça que é assessorista do elevador, que eu entrei com a minha assessoria, uma das meninas, né? E ela falou assim, olha, aqui é privativo de parlamentares. Aí eu estava com o meu broche, meu broche que me identifica com esse parlamentar. Aí ela falou umas três vezes, dizendo que aqui era só de parlamentar, que era para ir para o outro lado. Eu falei, moça, a senhora não está vendo, eu estou apontando para o broche. Ai, desculpa, deputada. Porque geralmente a gente só vê homens parlamentares. Aí eu pensei, nossa, a senhora é machista. Ah, não, não é isso não, né? Que eu queria dizer. É porque geralmente, né, também é difícil a gente ver as mulheres que geralmente quando andam com um saltinho alto, um beisezinho todo, afinal, eu falei, nossa, a senhora é classista. Que eu estava com os colares, um brinco, que eu gosto de me identificar. E depois ela, não, deputada, não é isso, já era a segunda vez. É porque, tipo, geralmente são gente como a gente. Aí, nossa, a senhora é racista, sabe? Foram três palavras que a pessoa, que é uma pessoa simples, que deve passar muita dificuldade para chegar a um trabalho aqui. Eu até entendo, né? A formação nossa no Brasil é uma formação machista, é uma formação classista, é uma formação racista. Nós, mulheres, temos que entender que nós não temos obstáculos suficientes que possam parar o nosso talento. Nós temos que seguir em frente. E para seguir em frente, você precisa muito mais do que pensamentos ruins que te parem. Você tem que ter certeza do que você quer na sua vida. Seja em qualquer profissão, ser apta de futebol num ambiente tão masculino não me impediu de querer chegar onde eu queria. Pelo contrário, me deu mais força para querer chegar. Porque eu não tenho que provar para ninguém a minha capacidade, mas eu tenho que provar para mim mesma que eu tenho potencial, que eu tenho competência para chegar. Eu acredito que a gente tenha ainda muito a avançar. Pode-se ver com o meu exemplo, a indígena que veio fazer parte desse Congresso Nacional. Teve os pais que não falavam nem português direito, analfabeto, não vêm de uma classe econômica e também não têm poder político. Não tive nenhum apoio, nenhum padrão político forte. Não tive nenhum partido político. Meu partido somente tem três anos, né? Que teve a oportunidade de se candidatar. Eu vejo que é mais do que necessário a gente estar aqui nessa casa para não deixar as coisas piorarem, não retrocederem. Eu estou numa posição privilegiada e acho que eu tenho, sim, um propósito maior. Não é só julgar o meu semelhante, que já é bastante difícil e bastante doloroso, mas também ser uma pioneira, como outras foram, para que hoje eu pudesse estar sentada aqui, neste lugar. Se hoje eu só sou ministra do Superior Tribunal Militar, é porque muita sufragista apanhou para que eu pudesse estar aqui e perder a sua vida, para poder abrir espaço para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ser mulher, num universo que ainda é predominantemente masculino, é um desafio. Mas eu acho que o nosso papel não é nos deixar intimidar, mas ao contrário, é abrir caminhos, abrir espaços. E eu disse isso quando senti nitidamente a discriminação. Eu estou aqui para lutar, para abrir caminhos para as novas gerações. Então, os enfrentamentos não me intimidam. Ao contrário, eles me fortalecem. Porque a mulher não separa aquilo que ela enxerga como tema central, seja educação, seja área tributária, seja área cultural, de uma coisa que está relacionada a direitos humanos. A mulher não separa. Ela não consegue separar. Porque isso é instintivo dentro dela. É biológico nela. Ela vai estar defendendo a pauta econômica, mas ela vai ter sempre um olhar em como melhorar a vida do idoso, em como ter um olhar sobre a pessoa que tem limitação física, sobre as crianças. Porque isso é inerente a uma questão biológica. É o útero, é ela que cuida. Então, nós precisamos desse cuidado. Se amamos o Brasil, se entendemos que o Brasil está numa crise, está no CTI, tragam mulheres para os espaços de decisão, que eu acho que ele sai mais rápido. Uma em cada sete mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. Essas mulheres têm média de 8 anos de escolaridade, são casadas, vão à igreja e vivem em grandes cidades como eu, você, nossas amigas, nossas filhas. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção. 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos. A terceira maior causa para a morte materna no Brasil. Criminalização de mulheres e mortes pela interrupção da gravidez certamente não são a solução do problema. A maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. O direito de escolha é fundamental para que as mulheres possam decidir sobre suas vidas com autonomia e sem coerção. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Solidão, dor e morte não são divididos com homens, hospitais, mídia ou Estado. Essa conta fica para as mulheres, sobretudo pobres e negras. O Estado Democrático, laico, deve garantir meios para que as mulheres possam decidir quando, como e com quem ter filhos. Isso significa para aquelas que desejam manter uma gravidez pré-natal e licença maternidade. Para as que desejam interromper uma gravidez, saúde plena e serviços humanizados, além de planejamento familiar, educação, emprego e trabalho decente. Vida digna e cidadania para todas. Somos mais de 97 milhões de mulheres no país. No entanto, 537 homens e só 56 mulheres criam leis sobre o nosso corpo. Apenas algumas propostas tramitam no Congresso visando garantir o direito de escolha e direitos sexuais e reprodutivos da mulher, enquanto dezenas visam retroceder em seus direitos já adquiridos. É no Congresso Nacional que absurdos como o Bolsa Estupro ou o Cadastro Obrigatório da Gravidez podem se tornar realidade. Por isso, informe-se, questione, haja por todas nós. Agora terá a palavra a doutora Maria Eduarda Guiar da Silva, como advogada e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, também pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministros, senhoras e senhoras. Inicialmente, eu gostaria de reputar inadmissível pessoas subirem aqui nessa tribuna para tripudiar da dor de pessoas LGBTI. Enfim, lamentável. Eu queria deixar claro que a transfobia, a transfobia mata. Todos os dias, não são qualquer mortes, não podemos desmerecer nem desqualificar as pessoas que estão morrendo. gostaria de falar sobre Dandara dos Santos, torturada por oito homens e levada por um carrinho de mão, torturada até a morte e morta com diversos tiros, filmada e exposta na internet. Esse caso foi qualificado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri do Ceará como motivação homofóbica. Houve um erro no caso, porque deveria ter sido por motivação transfóbica, mas, mesmo assim, o Tribunal do Júri entendeu a motivação por homofobia. Então, isso já nos deixa um precedente de que o próprio judiciário já vem entendendo a necessidade de você qualificar a homofobia e a transfobia como motivações para os crimes que são cometidos pessoas LGBT. Em relação à alegação de que são feitas políticas públicas pelo governo à população LGBTI, é importante falar que a maioria dessas políticas públicas sequer saíram do papel. É importante lembrar que o próprio governo federal na posse presidencial declarou que ia travar uma luta contra o que reputou ideologia de gênero. Eu gostaria de citar algumas pessoas também que foram vítimas de transfobia. Só para exemplificar como que a transfobia é nociva para a nossa sociedade. Por exemplo, Jessica Adimi, morta aos 23 anos, 50% do corpo queimado. Seu corpo foi incendiado, ela foi amarrada e espancada em um ataque transfóbico em São Gonçalo. O menino Carlinhos, um homem trans que foi espancado até a morte também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Gostaria de citar Laura Vermon, 19 anos, assassinada quando voltava para casa em São Paulo. Ela foi assassinada segundo investigações por policiais. uma travesti recentemente em Colatina que teve sua cabeça decapitada, seus olhos arrancados e genitárias arrancadas. Então, assim, os crimes de ódio não são qualquer tipo de crime. E por isso que nós temos que pensar como que é nocivo a ausência de leis, como que a subnotificação, por exemplo, ela induz uma falsa pretensão de que são só 163 assassinatos por ano. Por exemplo, a Antra, no seu dossiê de 2019, fez um apanhado dos assassinatos que ela conseguiu apurar em 2018. 163 assassinatos de travestis e transexuais. 80% deles com requinte de crueldade. Sabe quantos desses tiveram os seus agressores, os seus assassinos presos 10% e sabe quantos viraram processos judiciais? 4%. Então, a gente tem desses casos que já são identificados como transfobia, como assassinato ou agressão por motivação transfóbica, apenas 10% de fato são investigados e 4% viram no processo. É muito pouco. A lei, o código penal existente, não contempla, ele é geral, ele é genérico, ele não funda uma base de dados que possa proteger a população trans e a população LGBT. É importante ressaltar também que a maioria das travestis e mulheres transexuais que morrem tem entre 16 e 29 anos. Se nós compararmos, por exemplo, os 163 assassinatos que ocorredos em 2018 em relação a 22 assassinatos a trans americanas, nós temos o assustador dado de que as brasileiras, as transexuais brasileiras têm 7 vezes mais chance de morrer do que uma trans norte americana. O risco de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior do que um homem cis e tudo isso associado à transfobia. A violência é a primeira instituição que uma pessoa trans conhece na sociedade. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população em geral é 74 anos. A expectativa de vida da população trans é 37 anos. São tirados 40 anos de nossas vidas. Quem chega aos 37 anos pode se considerar uma sobrevivente. A homofobia, a transfobia, então, seguindo a lógica, do que é relatado, constitui sim espécie do gênero racismo. Homofobia e transfobia implicam necessariamente na inferiorização da população LGBTI relativamente a pessoas héteros cisgêneras. O artigo 5º da Constituição garante que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível e deixa claro ao legislador a imposição de criminalizar todas as formas de racismo. Citando, assim como os colegas que me precederam, o HC 82424 dessa Suprema Corte que definiu e conceitou que racismo não pode ser definido por critério exclusivamente biológico. Portanto, o conceito jurídico constitucional de racismo é o de ideologia segregacionista que prega a inferioridade de um grupo relativamente a outro. O heterossexismo social prega a superioridade de heterossexuais sobre pessoas não transgêneras sobre pessoas LGBTI e tenta justificar preconceitos e estigmas. O quinto princípio da Guilherme que acarta, inclusive que o Brasil é signatário e ajudou a construir, deixa bem claro que o Estado brasileiro tem obrigação de propiciar legislação específica que proteja a integridade física de pessoas de acordo com sua orientação sexual e identidade zero. Então, o Estado brasileiro não pode se furtar de legislar em relação à homofobia e à transfobia, inclusive porque ele internacionalmente já se comprometeu a fazer isso e se nega peremptoriamente. concluindo, eu diria que o Brasil tem uma dívida histórica com a população de travestis e transexuais, uma vez que a negativa de criminalizar a homofobia, a transfobia é um grave atentado aos direitos humanos, é um grave atentado que as nossas mãos sejam subnotificadas, é um grave atentado que não queiram reconhecer a vulnerabilidade social que a nossa população sofre. 90% das travestis e transexuais têm a prostituição como o único meio de vida, porque elas são expulsas da escola, expulsas da família, expulsas dos espaços sociais, expulsas de oportunidade de emprego, tudo pela banalidade do mal, transforma o que já foi falado aqui. A banalidade não é só o assassinato, a banalidade também é o preconceito, a injúria, você desfazer das pessoas na rua, são os xingamentos cotidianos, isso também é uma das maiores fontes também de suicídio de pessoas trans. Isto posto, entendo que não poderia essa Suprema Corte permitir que a injúria, o assassinato, a agressão de pessoas LGBTI continua sendo naturalizada e no limbo penal, sem qualquer tipificação, qualificação ou reconhecimento desses crimes específicos, ficando nítida e urgente a necessidade de legislação específica para tratar sobre o assunto. E aí, eu me permito dizer que não há opção nenhum no meu entender dessa Suprema Corte de interpretar conforme a Constituição e entender a transfobia e a homofobia como uma das formas de racismo. Combater a impunidade e diminuir os altos índices, pelo que pleiteamos com a Mico Escure à procedência do pedido. E, para finalizar mesmo, eu queria deixar uma mensagem, ser é existir, existir é ter direitos e ter direitos é exigir respeito. um abraço e ter direitos é ter direitos